Seguindo com o Morning Show, já engatando uma quinta marcha aqui, finalizando aqui, reta final do programa, mas tem polêmica pra gente tratar e falar ainda nessa edição. Agora é com você, Paulinha, o assunto, hein? Vamos lá. Por que que a novela das nove da TV Globo, o outro lado do paraíso, tá sendo acusada aí de defender a maluca tese da cura gay? É isso? É uma história confusa, mas mais uma... Você que acompanha a novela, me fala. Mais uma que tá sendo interpretada mal aí pela galera que tá sendo colocada na novela pelo Valsir Carrasco. O que é que acontece? Tem o personagem do Heriberto Leão e do Rafael Zulu, que é o Samuel e o Cido, que teoricamente era um casal gay. No começo da novela, o Samuel era casado com a personagem da Ellen Roche, né? Era um casamento de fachada, digamos assim, né? Ele era casado com ela, um médico respeitável, digamos assim, né? Toda aquela cena, mas tinha um caso com o Cido. Logo no começo da novela, a personagem da Ellen Roche, que é a Suzy, dá um flagrante nos dois. É escancarado aí esse caso entre os dois. Eles se assumem e a personagem da Ellen Roche fica grávida. E aí, o que aconteceu com esse núcleo é que foi todo mundo morar na mesma casa. O Samuel e o Cido, o casal, a Ellen Roche, e junto com a mãe, que é a Adneia, a personagem da Ana Lúcia Torre, muito escandalizada com esse casal. Ela nunca curtiu o filho ser gay e sempre ficou numa negação. Essa é a personagem que, por exemplo, torce e acredita que pode acontecer uma cura gay do filho voltar com a Suzy e tal. Agora, com o andar da história, Ed, nas últimas semanas... Então, ele é expresso na personagem da mãe. É, no desejo dela. É o desejo da mãe. É um desejo muito forte dessa mãe que o filho seja heterossexual. No andar da carruagem da história, o que aconteceu nas últimas semanas, Edgar, é que tanto o personagem do Heriberto Leão, o Samuel, como do Rafael Zulu, o Cido, tiveram recaídas hétero, entre aspas, aqui, tá? Então, o que aconteceu? O Cido teve uma noite com a Suzy e o... não, o Samuel teve uma noite com a Suzy e o Cido com a ex-namorada Irene, que veio também trabalhar na casa como empregada. Então, o que aconteceu? Essa recaída. E aí, a mãe vai lá na Irene e fala, leva o Cido daqui, fica com ele, vai embora, eu te dou um pouco mais de dinheiro aqui, eu te dou um benefício ali, você vai embora com ele, leva ele embora da casa. E foi isso que aconteceu ultimamente e que deixou as pessoas estranhando. Tipo, bom, agora que eles se assumiram, agora eles não são mais gays? O que tá acontecendo, né? Os ativistas gays falaram, pô, as pessoas já têm dificuldade em ir lá e dizer se é ou não é gay, e agora você tá dizendo que se teve uma noite com uma mulher, então voltou a ser hétero. Então, acharam que isso aí provocou um pouco de confusão a respeito disso. Agora, a trama já tá indo por um lado, aonde eles estão se encontrando, mesmo não tendo mais na mesma casa, e esse amor tá voltando a aparecer, né? Parece que o Samuel não está conseguindo superar Cido, e não vai realmente ficar com o Suzy até o final da novela, parece que esse casal gay vai sim ficar junto, né? E é isso que vai acontecer. Só que esse andar da história, e por ter uma conotação de comédia, a gente tá rindo aqui, mas a situação em são de comédia ali, né? Os ativistas e as pessoas que acham que prestam um desserviço, entendeu? Tipo, como assim? Recaída hétero, sabe? Coisas que não precisariam estar ali pra contar uma história... O cara não pode ser um bissexual convicto? É, isso é o que diz, por exemplo, o Rafael Zulu. Ele acha que, por exemplo, como o personagem dele teve uma relação anterior com a Irene, ele só estaria tendo uma queda por uma exe, seria um cara que talvez fosse bissexual e tal. É o pansexualismo, Paula. É a tese do relacionamento fluido, é o relacionamento fluido. Vamos lembrar, né? Pan, a origem da palavra quer dizer natureza, né? Total. 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 Então, é um pansexualismo. Eu acho que eu não sei, é o que o Vini falou, é meio uma maluquice que acontece. Mas teve a questão do coach, da mama lá, né? Da amamentação... Da amamentação invertida, agora essa questão... Cruzada. Cruzada. Agora, essa novela, ela discute temas que mereciam mais aprofundamentos de forma um pouco mais rasa, e aí gera essas polêmicas, né? Vamos seguir? Agora eu segui. Ah, mas lembrando que o Valsir, ele foi responsável por aquela cena super legal do Beijo Gay, do Félix com o Nico, no Amor à Vida, né? Então, vamos ver também como é que vai terminar toda essa história, de repente se justifica. Eu só entendi... Eu só entendi...